Música 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 Ora, salve! Mais um vídeo O último por hoje Música Música Decidi dar-vos aí Aqui um bónus Música Música Vocês querem vídeos Música 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 E é assim mais veratas. Mais um dia. Espero que vocês também tenham passado um dia bom. Um dia ótimo. Está bom. E é isso. Inscrevam-se aí no meu canal. Façam lá uma visita ao canal do amigoalmeida.es. Acho que é isso. Não estou bem certo. Já expliquei que eu sou mau de nomes. E deem lá uma visita ao canal do amigo Renato Moreira. Está bom? Bom, este vídeo vai ficar curto. Isto também tem muita paisagem para ver. Ainda se vê ali umas garrafinhas ao alto. E é isso. Está muito bem, muito bravo. Aquela luzinha que está ali em laranja no painel. Não sei se é capaz de ver. Se é capaz de dar para ver no vídeo. O senhor já me vai ouvir para passar, não é? Ah, o barulho faz bem. Dá segurança. Olha, um descapatável. Este ouvia bem. Essa luzinha é do erro ali da... Daquela da sonda lâmbida. Ou como é que chamo? Sonda lâmbida. Está bom este escape aqui não trouxe, mas... Ih, cabelo, muito bravo. E... Para para a próxima semana, ela já vai à oficina para... para se aplicar isso direitinho. Está marcado. Vai a Esparta, mexa-me sempre nos espelhos, as pessoas. Olha-me este. Onde é que é a Zébrada? Uma burra. Ih, que fumarada, bro! Vai, vai, dá gás, dá. Os radars andam aí. Eu através de uma aplicação. Não sei se vocês, algum de vocês conhecem. É uma aplicação Radares de Portugal. Está sempre atualizada. E lá fotos de radares. Oh, meus amigos. Até mete medo. Portanto, está mal para dar gás aqui. E esta luzinha vou-lhe apagar hoje. Estive a consultar aí um vídeo no YouTube. Como é que se faz a limpeza dos erros. A gente acede aqui ao menu do painel. Vai lá... Ao desse, senta... E faz a limpeza dos erros. Certo. E a luz depois apaga. Mas ela depois volta a acender. É, vou ter que pegar numa chavinha hoje e apertar melhor estes espelhinhos aqui por baixo. Aqui nestes coisinhos. Eu vou para qualquer lado onde haja pessoas. E é problema. Ah, não vejo as gás nesse, meu amigo. A senhora XJ está aqui atrás. Ela não gosta muito de esticões, mas... É, isto é manter 130, papá, deixa-os deitar a gás. As multas deles, não sou eu que as pago. Certo, bom, rapaziada. Fica o último vídeo aqui por hoje. Que é sábado 22 de Abril. Corte aí para vocês. Estamos juntos. A bateria da GoPro está aí no ar. E é isso. Carregar os vídeos por telefone. Agora, para o PC, não carrego mais vídeos. Certo? Fiquei coração, um abraço. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.